Boa noite Brasil, olha o carnaval quase se despedindo das ruas, depois de uma pausa de longos dois anos, acho que a gente atualizou o status de felicidade, né não? Mas ainda não acabou, tem muita coisa nova pra curtir e a gente vai te mostrar tudinho aqui no SVT Folia. A nossa cobertura hoje começa lá no Rio de Janeiro, foi bem cedinho que Ludmilla despertou os seus fãs em um ferro dos bons. O Rafael Paiva foi conferir essa aglomeração bem calorosa na cidade maravilhosa. Depois do intervalo tem de tudo um pouco direto do Marco Zero e aquele axé dos bons lá da Bahia. Fique com a gente que você vai amar, afinal o melhor do carnaval é aqui no SVT Folia. Estamos de volta nessa reta final de carnaval. Eu confesso que já tá batendo uma saudade, viu? Mas o show não pode parar. E um dos cartões postais do Recife se tornou o centro da Folia Pernambucana. Você viu aqui com a gente, verdadeiros espetáculos para todos os gostos. Um beijo grande pra toda a equipe da TV Jornal, afiliada do SVT lá em Pernambuco. Vocês arrasaram, tá? Obrigada. E depois do intervalo, um balanço de como foi essa festa, com shows e grandes estrelas. Eu duvido que você vai perder, né, gente? Um spoiler. O dono do hit vem aí. Sim, daquele jeitinho que você viu nas redes sociais. Aquele, sem camisa, que canta zona de perigo. Deixa o maridão aí, fica ligadinho e a gente volta já já. SBT Folia, oferecimento. Itaipava, 100% cerveja. Beba com sabedoria. Voltamos com o SBT Folia. Olha, foram cinco dias de muita música, alegria. Que cobertura linda do SBT com as grandes atrações que embalaram o nosso povo, né? Separamos algumas estrelas que tiveram suas canções entre as mais tocadas e passaram pelo nosso estúdio em Salvador. Bora começar como uma cantora internacional? Sim! Anitta macetou e colocou todo mundo pra dançar. Ah, Ivete maravilhosa. Ivetinha da Bahia. Sempre furacão entre os foliões, né? Mas, gente, temos que reconhecer. Léo Santana foi um dos grandes destaques deste carnaval. Nas redes, nas ruas, ele tá na boca do povo, né? E é com ele que vamos encerrar a nossa cobertura. Foi aqui com a gente que você acompanhou os blocos de rua, as festas pré-carnaval, os mega-blocos nas cidades, os trios pelas avenidas. Que lindo que foi! Ah, o carnaval voltou! E aí, já bateu saudade? Claro, né? Ansiosos pra 2024? Com toda a certeza, eu tô! Aqui a gente faz o que pode pra te mostrar tudinho. Afinal, o melhor do carnaval só aqui no SBT Folia. Vai, gigante! Canta pra gente! Beijos! Até o ano que vem! Tchau, tchau!